Programa Camarote, um oferecimento, Perfumaria Sumire. Música Sabe onde nós estamos hoje? No Aras da Serra. Um evento com a iniciativa do projeto Ajudar. E você, assiste tudo de camarote, não sai daí? Música Nós estamos aqui num evento fantástico, estamos cobrindo os bastidores. Eu estou com o Rick, eu estou com o Gerson Góes aqui. E é o seguinte, eu quero que eles contem pra gente, são dois projetos. Um é o projeto Amigos e Vinhos, que tem até camiseta personalizada aqui. E o outro eles vão contar pra gente daqui a pouquinho. Como que surgiu esse projeto Amigos e Vinhos? Bom, na verdade o Amigos e Vinhos é um grupo de WhatsApp, o melhor grupo de WhatsApp do Brasil. A ideia começou comigo, na verdade, que eu queria fazer um grupo pra gente trocar ideia sobre vinho. Só pra fazer uma brincadeira. Nós éramos quatro pessoas. Convidei o Gerson, o Manolo, o Márcio. E falei, vamos fazer um grupo só pra gente trocar ideia sobre vinho. Vamos embora, beleza. Aí formamos o grupo, chamava Quarteto Fantástico. Aí beleza, né? Aí começamos a falar sobre vinho e tal. Aí a galera começou a descobrir o grupo e falava, não, mas eu quero entrar também. Mas você gosta de vinho? Conhece vinho? Não, eu conheço e tal e tal. Beleza, então vamos. Aí veio a necessidade de... Não dá pra ser Quarteto Fantástico. Aí entrou o Adriano. Era o quinto membro. Então formamos o Vinho em Cinco. Aí começou a começar mais pessoas. Falei, pô, agora vinho em seis, vinho em sete, vinho em oito, vinho em nove. Não tem jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos... Amigos e Vinhos. Veio-se a necessidade também de fazer alguma coisa diferente no grupo. Então o que a gente fez? A gente chegou à conclusão que todo mundo que está no grupo são pessoas bem-sucedidas na vida. São pessoas que amam vinho, curtem amizade pra caramba e tal. Ou seja, nós vamos só tomar vinho, não vamos fazer uma coisa diferente. Vamos pegar também um lado filantrópico do grupo. E aí a gente começou a criar ações dentro do grupo pra que a gente pudesse ajudar pessoas. Além de se divertir e reunir o pessoal, surgiu essa ideia de ajudar. Que é isso que vocês batizaram, na verdade, incentivando o pessoal. É isso? Isso. Esse projeto Ajudar foi criado pelo RIC. Na verdade, os membros que acabou montando o grupo, eu, o Manolo, o Márcio. Aí resolvemos fazer o Ajudar. O Ajudar, a gente pode ajudar qualquer pessoa. Essa, no caso, a gente está ajudando o Centro Espírita Emanuel, estamos ajudando a Casa Transitória André Luiz, a Pai de Sumaré e a Paróquia do Jorge Jueto e aqui do Padre Miguel Anjo, também está no grupo, faz parte do nosso grupo. O Padre, daqui a pouco a gente vai estar aí. Então, a gente está continuando isso daí, tomar vinho e ajudar o próximo. Quem quiser, a partir de agora, como que faz pra entrar em contato com vocês? É através dessa página? Isso. A gente tem uma página no Instagram e tem a fanpage também, Amigos e Vinhos. Então, no Amigos e Vinhos, quiser deixar um recado, quiser colocar um telefone pra entrar em contato com a gente, quiser ajudar também, claro que pode ajudar. Ser ajudado pelo Amigos e Vinhos, dentro desse projeto Ajudar, é algo fantástico. Porque é algo que deveria ser somente social, se transformou num projeto de ajuda ao próximo. Eu acho que, né, se todo mundo desempenhar, se tiver essa dedicação em auxiliar um aos outros, a gente vai ter um mundo muito melhor. Então, a gente está aí, dentro do projeto Ajudar, que realmente vem nos ajudar muito, né? Então, nós vamos continuar, tem projetos novos a acontecer. E faço voto que isso tome um pouco maior, um bulto maior, que quanto mais, melhor pras entidades. Antes de tudo, eu queria saber o seguinte, quem está em casa assistindo o programa Camarote, como que faz pra ajudar a sua instituição? Doações pra nossa entidade seriam roupas usadas, que a pessoa possa levar pra nossa entidade. Roupas que estejam em condições de uso, tá? Porque essas roupas são realmente depois separadas e vendidas por um preço simbólico pras famílias ou pras pessoas que têm necessidade e vão procurar nossa entidade lá. Eu estou com mais dois empresários aqui no nosso Camarote VIP hoje. Manolo e Márcio Batista, grande amigo meu há muitos anos, né Márcio? Muito tempo, né Vivi? Melhor a gente nem falar quanto tempo, né? Conhecemos ontem, o tempo passa muito rápido. O tempo passa, o tempo passa, isso é triste, viu? E o Manolo que eu conheci hoje, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui nesse momento, um lugar maravilhoso, participando aqui, nossos amigos do grupo. Aliás, não é só um grupo, é uma grande família, né? E sempre que a gente se encontra é só pra ser feliz. Eu estava conversando com eles aqui nos bastidores, e eles estavam me contando sobre esse projeto maravilhoso Amigos e Vinhos. E eu queria que o Márcio contasse aqui um pouquinho pra vocês aí do programa. Ah, que bacana, Vivi. O Amigos e Vinhos, na verdade, ele se iniciou comigo, com o Rick. Na verdade, o Rick, ele era um apreciador de outras bebidas, e através da minha amizade, da amizade do Manolo, do Gerson, ele veio fazer parte do Tomadores de Vinhos. E ele foi muito feliz em montar, ele foi pioneiro em montar o grupo Amigos e Vinhos, né? Então, o Rick, ele iniciou esse grupo, e pela influência artística que ele tem, pela facilidade que ele viaja o Brasil inteiro, ele foi trazendo novos amigos. E o Rick, ele enriqueceu tanto, que hoje eu acho que são mais de cento e poucos, cento e dezoito, né, Manolo? O mais gostoso é a troca de amizade. Temos amigos hoje de praticamente vários estados do Brasil, né? Olha que bacana, né? Hoje tem gente aqui de norte, centro-oeste, sul, né? Então, foi muito bacana, Vivi. Vocês se encontram, se confraternizam, trocam energia e ainda ajudam. É, isso é legal pra caramba. Além de ajudar, essa coisa de conhecer pessoas, muita gente aqui tomava pouquíssimo vinho, muito pouco. Não tinha muito, pouquinho conhecimento. Eu ia escoltar as bebidas. E esse grupo conseguiu essas reuniões, trocar ideias com sumilheres, pessoas que trabalham com vinho e tal, isso foi muito legal, porque juntou, virou uma grande família. Qual que é o seu predileto? Olha, vinho é assim, não existe vinho, esse é o vinho que eu gosto. O vinho é aquele que você abre, experimenta e gosta naquele momento. Se você me perguntar, qual é o vinho que você vai gostar até hoje? Não tem como falar isso. É o momento, é a companhia, o vinho é maravilhoso por isso. É tão maravilhoso que é vivo, né? Isso é que é legal, né? Mas eu acho que esse grupo é uma benção. Porque é cultura, e você conhecer pessoas diferentes e tal, que não era como eu já falei, ficou uma coisa maravilhosa. Qual a noite, como os seus mistérios, eu lembro, lembro, sonhos meus. Ah, já vou chorar, chorar, como eu chorar. Nós estamos com a Ana, que é presidente da PAI de Sumaré, e ela vai contar pra gente como ela entrou nesse projeto maravilhoso, que é o ajudar. Conta pra gente, Ana. O Rick, ele conhece a PAI de algum tempo, através da Kelly, que é uma voluntária. Ela mantém contato com o Rick, e ele resolveu doar pra PAI nesse projeto dos amigos do vinho, que eu fiquei conhecendo hoje, mas eu achei uma coisa, assim, muito interessante, muito legal, muito, assim, uma filantropia muito bacana que ele está desenvolvendo. E, através desse projeto que ele está desenvolvendo, ele resolveu doar 50 cestas básicas pra PAI de Sumaré. E é uma coisa muito, assim, bonita da parte dele, pensar nas entidades, porque todas elas hoje precisam de ajuda, de muita ajuda. Então, eu estou muito agradecida a todo esse projeto do Rick e dos amigos. As cestas estão aqui atrás, se vocês estão vendo. E eu queria saber o seguinte, quem estiver em casa e quiser ajudar a PAI de Sumaré, como é que faz? A PAI de Sumaré, ela tem um site, e nós temos vários projetos. Tem um projeto muito bonito, muito grande, muito interessante, que nós estamos desenvolvendo, muito necessário, que é do projeto de bombeiros e da parte elétrica de para-raios. a PAI tem uma conta, que esse dinheiro pode ser depositado pra ajudar, pra gente angariar os fundos pra construir essa parte dos bombeiros. Eu estou com o Padre Miguel. O Padre Miguel chegou há pouco aqui no evento, não é, Padre? Sim, cheguei agora no Encontro Amigos e Vinhos. Pra mim, uma grande alegria, também faço parte deste grupo, aonde sou amigo aí do cantor Rick. Estamos aí também ajudando aí a população mais necessitada e carente da região. Padre Miguel, a gente tem várias novidades aqui pro programa Camarote. O primeiro, que além de ele representar uma das entidades que eles estão ajudando com o projeto Ajudar, qual que é a entidade, Padre? É a paróquia de São Jorge, no bairro de Giorgio Éteri, que será ajudada com 50 cestas básicas. Ele também é amigo do Rick, ele também canta. O Rick está ajudando no projeto do CD, Padre? Isso aí, toda a produção, os empresários, é do escritório do Rick, vão me produzir aí artisticamente pro Brasil e o mundo inteiro. Padre Miguel Ângelo, com a música lançamento, ontem lançamos a canção Hora que Melhora. O Camarote fica por aqui. O meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão. Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire.